os blocos e registros da sd blocos do arquivo entre o registro inicial e registro final o arquivo digital é constituído de blocos referindo-se cada um deles a um agrupamento de informações nós temos aqui quais são os blocos da sd temos quatro tipos de blocos bloco 0 é o bloco de abertura e identificação e referências bloco e os lançamentos contábeis bloco j as demonstrações contábeis e o bloco 9 é para controle e encerramento do arquivo digital então veja o arquivo digital é composto por esses blocos cada bloco terá um registro de abertura registro de dados e um registro de de encerramento após o bloco inicial bloco zero a ordem de apresentação dos demais blocos é a sequência constante na tabela de blocos acima então zero ij9 salvo quando houver especificação em contrário todos os blocos são obrigatórios e o respectivo registro de abertura indicará a presença ou a ausência de dados informados registros dos blocos o arquivo digital pode ser composto com os registros abaixo descritos aqui estão as tabelas de registros né bloco 0 abertura do arquivo digital e identificação do empresário ou da sociedade empresária qual o registro 0000 qual o nível 0 ocorre uma vez aí nós temos a abertura do bloco 0 é o registro 001 ele é de nível 1 é filho desse aqui e ocorre apenas uma vez ainda no bloco 0 nós temos outras inscrições inscrições cadastrais do empresário da sociedade empresária é o registro 7 ele é de nível 2 tá filho do desse daqui de cima do bloco 1 do registro 1 é o registro 7 filho do registro 1 ele pode ocorrer várias vezes temos a escritura ação contábil descentralizada também é de nível 2 ocorre várias vezes tabela de cadastro de participante também é de nível 2 e ocorre várias vezes identificação do relacionamento com o participante tá então se aparecer aqui um cadastro de participante ele pode ter de um a vários de uma um para muitos aí é identificação de relacionamento com o participante tá por fim nós chegamos no bloco 990 0990 aliás no o registro 0090 faz parte do bloco 0 e esse daqui esse registro ele encerra o bloco 0 e daí chegamos no bloco I o bloco I ele é aberto com registro I001 a de nível 1 ele é filho lá do primeiro registro tá ele ocorre apenas uma vez identificação da escrituração contábil I010 de nível 2 é filho do I01 ocorre aqui também apenas uma vez livros auxiliares ao diário identificação das contas campos adicionais termo de abertura plano de contas plano de contas referencial veja que o plano de contas referencial é filho do I0150 tá ocorre também de um para muitos tabela de históricos padronizado centro de custos saldos periódicos detalhe dos saldos periódicos lançamento contábil partidas balancetes detalhes do balancetes e por aí vai até nós chegarmos aí no encerramento do bloco I que é encerrado com registro I990 tá depois de nós abrimos o bloco J registro J001 ocorre uma vez daí vem as demonstrações contáveis é o J005 filho do J001 ocorre várias vezes aí vem as demonstrações do resultado outras informações termo de encerramento identificação dos signatários e finalmente o encerramento do bloco J J901 opa encerramento bloco J J990 abrimos o bloco 9 com 9001 informamos os registros do arquivo é o 9900 encerramento do bloco e encerramento do arquivo digital tá que existe uma legenda né o asterisco depende do tipo de escrituração nós temos algum asterisco aqui ó esse por exemplo lá no I livros auxiliares depende do tipo de escrituração e ver vários por arquivo são obrigatórios registros de abertura e encerramento do arquivo e os registros de abertura e encerramento de cada um dos blocos que compuserem o arquivo digital relacionado na tabela também são exigidos os registros que trazem indicação registro obrigatório os registros que contiverem indicação ocorrência um por arquivo devem figurar uma única vez os registros que contiverem itens de tabela totalizações documentos podem ocorrer uma ou mais vezes um registro pai pode ocorrer mais de uma vez no arquivo e traz a indicação ocorrência vários por arquivo por outro lado um registro registro dependente detalhe o registro principal e traz a indicação um para um somente deverá haver um único registro filho para o respectivo pai um para n poderá haver vários registros filhos para o respectivo pai a geração do arquivo requer a existência de pelo menos um registro pai quando houver um registro filho é evidente né campos dos registros aqui nós temos a tabela de campos olha número indica o número do campo campo indica o mnemônico do campo descrição indica a descrição da informação requerido no campo respectivo deve-se atentar para as observações relativas ao preenchimento de cada campo quando houver o tipo do campo em numérico se alfa numérico tamanho indica a quantidade de caracteres com que cada campo deve ser preenchido nós já vimos algo sobre isso né então a indicação de um algarismo após o campo n representa o seu tamanho exato a indicação de traço após um campo n significa que não há número máximo de caracteres a indicação de um algorismo após um campo c representa o seu tamanho exato a indicação tracinho no campo c representa que seu tamanho o tamanho máximo é 255, a indicação 65536 após um campo C, representa que seu tamanho máximo é 65.536 caracteres, excepcionalmente. DEC indica a quantidade de caracteres que devem constar como casas decimais quando forem necessárias. Tabelas externas, exemplos de órgãos mantenedores e endereços eletrônicos das tabelas externas. Tem IBGE, tabela de municípios, está no nosso banco de dados, tabela de países está no nosso banco de dados, plano de contas referencial está no nosso banco de dados, código de CEP, nós temos a tabela de CEP para armazenar, os CEPs dos Correios e tabela de qualificação de assinante, esse não consta no nosso banco de dados. Aí a gente vai ver se a gente coloca isso, eu deixei isso no código, qual é o ideal para nós termos essa tabela de qualificação. Aqui nós temos a composição dos livros, a forma de escrituração e aqui o nível do registro. Então, por exemplo, o que é esse O, esse F, esse N, vamos descer um pouquinho aqui, deve ter uma legenda lá embaixo. Aqui ó, 1, obrigatório se existe o registro 150, então quando aparecer esse 01 aqui, ele vai ser obrigatório só se existir esse outro. Aqui são as legendas desses parênteses com números, aqui as letrinhas, olha. G, R, A, B, Z são as formas de escrituração que nós já vimos e essas outras três letras representam a obrigatoriedade. O, o registro é obrigatório, F, o registro é facultativo, informa se quiser, N, não se aplica ao tipo de escrituração. Então, vamos voltar aqui para nós compreendermos melhor essa tabela. Aqui ó, então registro 000, para qualquer tipo de escrituração, ele é obrigatório, tá? Ele é um registro de nível 0. Registro 0001, para qualquer tipo de escrituração, ele é obrigatório, ele é de nível 1, tá? Registro 7, é obrigatório para todo mundo, ele é um registro de nível 2, tá entendendo como é que funciona aqui essa tabelinha? Ela ajuda bastante na hora de construir a sua escrituração, é bom até imprimir isso daqui, tá? Para você construir, fazer a lógica lá da construção do arquivo. Registro 20 é facultativo para todo mundo, né? É a escrituração contábil descentralizada, registro 150 é facultativo e ele não se aplica no caso de um livro B, né? De uma escrituração B. Registro 180 não se aplica no caso da escrituração B e ele é facultativo, no caso ele vai ser obrigatório em relação a 1. No caso, quando aparecer o 150 aqui, ele é obrigatório, tá? A gente vai ver isso, esse 1 lá embaixo, ele vai informar isso, né? No finalzinho dessa tabela. 990 é o fechamento do bloco 0, ele é obrigatório para todo mundo. Daí vem o bloco I, olha, a abertura do bloco I, são os registros I001 e I010, obrigatório para todo mundo, tá? Já o I012, os livros auxiliares ao diário, no caso do G, não é para aparecer. No caso do R, é obrigatório, no caso do A, é obrigatório, no caso do B, é facultativo, no caso do Z, é obrigatório. I015, mesma coisa, olha esse caso aqui, ó, I020 é facultativo para os três primeiros livros, não se aplica ao Z. E o I30 é obrigatório se você informar o I20, deve ser isso, esse 5 que está aparecendo aqui, tá? Esse termo de abertura. Mas tem que conferir esse 065, entre parênteses, lá embaixo, né? Vamos ver. Registro obrigatório para as pessoas jurídicas sujeitas a registro em órgãos de registro do comércio, juntas comerciais. Então, não é aquilo que eu falei, não é? Como ele estava perto do outro registro, eu imaginei, mas não. No caso, o 5, o registro é obrigatório, né, para as pessoas jurídicas sujeitas a registro em órgãos de registro do comércio, as juntas comerciais, tá? Então, é obrigado a colocar a sua empresa na junta comercial? É, se for, esse registro aqui é obrigatório, esse termo de abertura, tá? Aí vem o plano de contas, né, que é o I050, obrigatório para todos esses livros, facultativo para o livro Z. Aí você vai seguindo aqui a ordem, vai vendo qual é o nível de cada um dos registros. Aí nós vamos chegar no registro J, tá? J001, que é a abertura, é obrigatório para todo mundo. Aí vem os registros do bloco J. Chegamos no final do bloco J, é obrigatório para todo mundo, né? E chegamos ao registro final, que é o registro de fechamento, no bloco final, né, que é o bloco 9. Esse bloco, ele tem um, dois, três, quatro registros, eles são obrigatórios para todos os livros, tá? Abertura, registros, encerramento e encerramento do arquivo digital, são obrigatórios aí para todos os tipos de escrituração. Tá? E aqui, como nós já vimos, é a legenda para nós entendermos como é que funciona essa tabela. Tá legal que você imprima essa tabelinha aqui, ela funciona como uma colinha ali, para você compreender a lógica, né, da criação do arquivo que nós colocamos lá, né, que você pode fazer também para desenvolver o seu próprio, a sua própria lógica da escrituração com o tab digital, né, na hora de você gerar o seu arquivo, essa tabelinha vai te ajudar bastante. Obrigado.